Bom, boa tarde para todo mundo. Muito obrigada pela presença de todos para assistir a nossa palestra sobre Sensible Defaults, que se traduz para o português como padrões sensatos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que são esses padrões sensatos, que, na verdade, traduzem um pouquinho o jeito da ThoughtWorks de fazer software. Mas, antes de mais nada, a gente vai se apresentar. Então, Thiago. Muito prazer, muito obrigado, pessoal, por todo mundo que está aqui. Eu sou o Thiago, sou pessoa desenvolvedora há pouco mais de 20 anos, ou como eu gosto de falar, há mais tempo do que eu gosto de lembrar. E um pouco mais de quatro deles já na ThoughtWorks. De algum tempo para cá, tenho me dedicado cada vez mais a entender ambientes de engenharia e como configurá-los e prepará-los para maximizar a efetividade das pessoas e dos times de desenvolvimento. Mais para frente, eu vou explicar por que eu falo em efetividade e não produtividade. E só para completar um pouco a apresentação aqui, a parte que eu esqueci, eu sou um homem branco, com uma barba grande, pouco cabelo, cor preta, boa parte do cabelo e barba ficando branco já também. No meu fundo da minha parede, que não é exatamente branca, mas é uma cor bem clara e tem uma cobertura ali. Então, pode ser que em algum momento apareça um dos gatos para deitar nele. Então, com isso, eu passo a palavra para a Mari de volta. Obrigada, Thiago. Eu sou a Mariana Santiago. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros. Eu estou na minha sala de casa, então vocês podem ver, ou não, né? A minha estante de livros aqui atrás, uma mesa com alguns livros aqui atrás, a porta de saída, entrada aqui de casa. Eu sou analista de negócios na ThoughtWorks há um pouquinho mais de cinco anos e a gente está sempre aqui tentando resolver os problemas da nossa cliente da forma mais simples possível. E vamos lá. Então, o que a gente quer dizer com padrões sensatos? Os padrões sensatos, eles são um guia de boas práticas de como a gente faz software, em vários níveis diferentes. E como é que eles surgem? Eles surgem quando a ThoughtWorks Austrália começa a crescer em uma velocidade bastante acelerada. E a gente começa a ver que a forma como a gente passava o nosso pensamento de excelência técnica um para os outros, já não era mais suficiente. A gente precisava escalar isso de alguma forma. Articular, documentar e colocar numa forma que a gente conseguisse compartilhar com toda a nossa comunidade dentro da TW. Então, surge esse guia dos sensible defaults e começa a ser utilizado primeiro na Austrália e começa a ser difundido também pelas outras regiões. Mas o que esse guia apoia? Onde que ele começa a mostrar para nós uma forma de fazer software diferente? A gente começa a ver esse guia em todos os pontos que a gente faz dentro de um projeto, dentro de um engajamento. De uma iniciativa dentro do cliente. Como a gente quiser chamar. Então, a gente tem sempre o início desse projeto, desse engajamento, desse trabalho, desse objetivo que a gente tem com a nossa cliente. O momento de desenvolvimento. Então, a gente tem práticas também que nos mostram como que a gente vai fazer esse trabalho em termos de modo de trabalho, de gestão de entrega e também de práticas de engenharia. E, por fim, como que a gente finaliza esse objetivo, esse engajamento? Como que a gente diz assim, beleza, então a gente resolveu o problema que a gente tinha aqui para resolver. Como que a gente passa esse conhecimento para a nossa cliente e a gente faz esse fechamento? E a gente vai começar a nossa conversa falando sobre algumas dessas práticas, desses momentos dos nossos projetos com as nossas clientes. O primeiro ponto é como que a gente inicia o engajamento com a cliente. O primeiro ponto que a gente precisa ter em mente sempre é precisamos alinhar os objetivos. Precisamos ter nitidamente dentro do nosso time qual que é o problema que a gente quer resolver. Quais são os objetivos que tem a nossa cliente? Qual que é a nossa missão ali dentro? Quais são os resultados que a gente quer trazer? E para isso a gente tem algumas práticas. Por exemplo, a primeira coisa que a gente normalmente faz é um kick-off. Tanto internamente com o time que vai trabalhar dentro dessa iniciativa, como também com a nossa cliente. Para que todos estejamos na mesma página, né? Sobre aquilo que a gente vai realizar. Depois a gente vai e começa a nossa atuação dentro da cliente com um momento de descoberta. Tentando buscar algumas oportunidades, tanto de negócio quanto de tecnologia, que podem trazer bons resultados. E por fim, normalmente a gente acaba fazendo uma inception, que é identifiquei as minhas oportunidades e agora vamos começar a fazer uma linha de entrega de software para essa cliente, dadas essas oportunidades. Tudo isso muito conectado com uma visão técnica. Então, a gente tendo uma visão da nossa arquitetura, qual que é a nossa tech-tech, quais são os nossos requisitos cross-funcionais, quais são as restrições que a gente tem nesse ambiente, nesse contexto, e qual que é o nosso caminho para a produção. Uma coisa que a gente não pode esquecer, de forma alguma, é que a gente precisa de pessoas para fazer esse trabalho. E a gente precisa ter pessoas que estejam habilitadas para realizar aquilo que a gente precisa. Então, por exemplo, assim, eu posso chegar e dizer assim, nossa, Thiago, meu best, meu amigão, vou chamar ele para fazer esse projeto comigo. Na verdade, antes de ver assim, nossa, Thiago, adoro trabalhar com ele, eu tenho que ver, o Thiago tem as habilidades necessárias que a gente precisa para realizar esse objetivo, e assim a gente faz a estruturação dos times. A gente observa quais são as habilidades necessárias com o problema que a gente quer resolver, e a gente faz um match entre as duas coisas. Agora eu passo a palavra para o Thiago, que vai falar um pouquinho para a gente sobre quais são as práticas de modo de trabalho. Então, o que a gente faz, a Mário falou até agora, do início do engajamento, e aqui como que a gente, algumas das práticas que a gente estimula durante o desenvolvimento e entrega. E aí a gente já passa para o próximo slide, que é falando especificamente de algumas dessas práticas de modo de trabalho, que vão, em última análise, estabelecer um ritmo para o time, estabelecer uma cadência. E aqui eu vou fazer um vínculo muito rápido com o que a Amanda falou na palestra anterior, a questão de trabalhar do jeito ágil, do jeito Lean. E quando a gente fala do jeito Lean, você fala muito que previsibilidade é mais importante do que velocidade. Então, não são práticas que a gente está falando para o time entregar cada vez mais rápido, é para a gente saber em que momento, o que a gente consegue esperar do time em que momento. Então, por exemplo, quando a gente fala de estabelecer um ritmo de iterações. Para os times que aplicam Scrum, você fala muito das sprints, de uma, duas, três, quatro semanas, enfim. O tempo da iteração é o menos importante, mas é importante que seja estabelecida essa cadência, esse ritmo de desenvolvimento. E pensando também na interação inicial, dando um cuidado especial para ela, para cuidar de temas como, por exemplo, o caminho de levar software à produção. Eu posso, na primeira semana, não ter nenhum software, de fato, para colocar, mas eu posso, de repente, já começar a exercitar essa pipeline, esse caminho que vai levar o software, quais ambientes esse software vai ter que ser implantado até chegar no ambiente de produção. Então, são bons exercícios para a iteração inicial. Apoiando o andamento por iterações, nós recomendamos que sejam usadas algumas cerimônias. Pensando também no quê? Num outro princípio subjacente ali a quase todos os métodos ágeis, em dois princípios, na verdade, de inspeção e adaptação. Então, por exemplo, quando a gente estimula a prática de reuniões diárias, não é simplesmente para ter uma reunião de status de 15 minutos, cada um falar o que está fazendo, é para a gente entender se o que foi feito no dia anterior ou durante o dia continua fazendo sentido, então eu vou continuar, ou a história na qual estou trabalhando está muito grande, então eu vou trabalhar até certo ponto e a gente vai quebrar essa história e vai trabalhar numa outra frente, ou então eu não estou conseguindo avançar porque eu estou com algum tipo de impedimento, quem que pode entender, quem que pode ajudar a estabelecer esse ritmo, essa cadência. Da mesma forma, algumas reuniões de revisão periódicas, por exemplo, as retrospectivas, como uma maneira de revisão de processo e os showcases ou revisões de produto como revisões de produto, ou seja, manter esse ritmo de novo e ter um ritmo de feedback também. Eu vou falar disso no slide seguinte, que é um dos valores que a gente prega, que a gente entende como importantes para o ritmo de desenvolvimento de software, que é a questão de ter um feedback rápido. Outro ponto que a Mari falou ali no começo é a questão da estrutura de times. E o que a gente vê pela nossa experiência? Que o time que começa um projeto, um engajamento, dificilmente é o mesmo time que vai até o final com ele. Muitas coisas acontecem, eventualmente outras necessidades surgem, então algumas pessoas saem no decorrer do engajamento e outras pessoas chegam. Então o time precisa ter um processo de onboarding, que é justamente como o time vai receber essas novas pessoas. Então o que ela precisa entender do código, o que ela precisa entender do ambiente da cliente, da estrutura de organização, tudo isso, o mais cedo possível. E alguns times, inclusive, uma medida que eu acho bastante interessante, que é quanto tempo leva a pessoa que chegou a fazer o seu primeiro comite. Então assim, estabelecer de novo, independente da métrica, estabelecer um modelo que seja confortável para quem está chegando, conseguir se sentir parte do time e conseguir trabalhar nele. A questão de planejamento de trabalho é ser realizado também na nossa forma de trabalho. Então a gente sabe que existem planejamentos de curto, médio e longo prazo. Cada uma dessas dimensões vai exigir um nível de detalhes. Então o nosso cuidado aqui é não fazer um planejamento de um semestre, por exemplo, no nível de planejamento que vai ter de uma interação. O nível de planejamento para seis meses, como se eu estivesse fazendo um planejamento para uma semana. Se eu vou fazer um planejamento de uma semana, eu vou ter que ter um refinamento muito maior daquelas histórias nas quais eu pretendo trabalhar na semana. Se é um planejamento de semestre, de ano, é muito mais em marcos. Olha, o SPR está com tal funcionalidade pronta e medir isso de acordo com o andamento do time. Outro ponto que a gente gosta de falar que facilita a comunicação, é a gestão visual do trabalho. Agora, na época de pandemia, não tem muito disso, mas nos escritórios, as paredes têm vários quadros para mostrar no que o time está trabalhando ou então alguma outra atividade que o time montou. Às vezes, algum diagrama de como são os ambientes nos quais a gente precisa implantar nosso software. Então tudo isso a gente entende que facilita a comunicação. E aqui eu já faço uma ressalva, tá, gente? Que por mais que a gestão visual de trabalho facilite a comunicação, é tomar bastante cuidado, por exemplo, no caso do time ter alguma pessoa que tenha algum tipo de deficiência visual. Então não inviabiliza a sugestão de fazer a gestão visual, mas é criar abordagens alternativas que, de novo, façam a pessoa se sentir, de fato, parte do time, tá? Então, se eu tenho uma pessoa no meu time que tem algum tipo de deficiência visual, eu vou usar essas ferramentas de gestão visual, mas eu também vou criar abordagens alternativas para que a pessoa entenda o que está acontecendo e não se sinta excluída por causa da sua deficiência visual, tá? E, por fim, eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui de algumas práticas específicas de engenharia, mas as pessoas que trabalham em domínios distintos na Photworks, como análise de negócio, gestão de produto, design, experiência de usuário, qualidade, também tem grupos em que são mantidos alguns padrões específicos para essas disciplinas. Ah, então, eu, Thiago, como pessoa desenvolvedora, eu não preciso conhecer os padrões específicos de qualidade? No detalhe, provavelmente não, mas muita coisa ali do material e eu preciso entender e é importante que eu tenha a referência. Então, se eu preciso montar todo um projeto que está começando e eu preciso estabelecer uma estratégia de testes, eu sei onde eu vou procurar, eu sei para quem que eu vou pedir ajuda, pedir alguma, para trocar alguma ideia comigo. Então, é manter esse espírito de comunidade. Apesar de cada um ter sua especialidade específica, nós todos montamos um time que vai buscar sempre montar a melhor solução para cliente. Antes de passar para as práticas de engenharia, de fato, eu quero fazer essa pequena parte aqui, porque todas elas, antes de falar nas práticas, a gente gosta de falar dos valores centrais, que nos levam às nossas práticas de engenharia. E não só de engenharia, até algumas das que eu falei aqui de modo de trabalho. O desenho desse círculo, os textos são em inglês, porque eles fazem parte desse material de referência que está no link. Esse material vai ser disponibilizado depois. Então, eu vou centrar aqui nos quatro valores centrais que vão dar origem às práticas e vão ser usadas nos ambientes, que é essa representação de círculos concêntricos que a gente tem. Então, assim, os valores centrais. Fast feedback, feedback rápido, clean code, código limpo, simplicidade e repetibilidade. Então, são cada uma das práticas de engenharia das quais eu vou falar no slide seguinte, vão tocar em pelo menos um desses valores, provavelmente em mais de um deles. E aí, a gente passa já para as práticas de engenharia, que eu agrupei aqui, gente, em quatro grandes grupos. Vou falar de algumas práticas que estão em cada um deles, sem falar em grandes detalhes, porque dá para estender bastante essa conversa, então não é esse o objetivo aqui. Então, quando a gente fala em práticas de desenvolvimento, por exemplo, programação pareada, nós estimulamos programação pareada entre os nossos times. Design guiado por testes, que é uma tradução que a gente faz para o TDD. Algumas pessoas entendem o TDD como desenvolvimento guiado por testes. Nós gostamos de falar design por quê? Porque quando a gente pensa no teste, antes de escrever o código, a gente entende que isso estimula a pensar numa solução mais simples. Porque eu vou escrever o código que faz aquele teste passar. Então, por isso que a gente gosta de falar em design guiado por testes. E, por fim, uma outra prática que a gente coloca aqui no momento de desenvolvimento, que é a gestão efetiva de dívida técnica. Por que é importante falar nisso? Porque em algum momento o time vai ter algum item de dívida técnica. E isso, por si só, não é um problema. O problema é quando o time começa a criar cada vez mais itens de dívida técnica e não consegue lidar com eles. Aí isso começa a criar impactos. Do tipo... A entrega fica... Que normalmente levava dois dias, começa a levar três, quatro, uma semana, duas semanas. Então, é isso que a gente quer evitar quando a gente fala em gestão efetiva de dívida técnica. A gente quer reservar uma capacidade do time para ir resolvendo esses itens que, por qualquer motivo que seja, foram ficando e viraram um item para o time resolver. No outro quadrante, integração contínua, entrega contínua. Algumas práticas para deixar cada vez mais rápida a entrega de software. Integração, integrar e entregar. Então, são duas palavras muito parecidas, mas tem esse jogo. Por que que acontece? Vamos lá. Uma das práticas que a gente fala, build rápida. Então, é uma prática que a gente entende que estimula as desenvolvedoras a colocar seu código em produção o mais rápido possível. Porque eu tenho como reproduzir no meu ambiente local e rodar esse teste em questão de alguns minutos. Então, eu consigo ter um feedback muito rápido se o que eu estou fazendo tem o potencial, por exemplo, de quebrar o software que está entregue até agora, ou se não, eu posso entregar com segurança. Então, a gente entende essa. Por isso a importância de ter uma build rápida. A questão de pipeline é automatizado também. Então, a gente entende que ter todo esse processo, a partir do momento que eu mandei meu comite para o repositório, ele já vai ser implantado no meu ambiente de integração, no meu ambiente de staging, no meu ambiente de produção, sem a necessidade de uma intervenção manual. No máximo, algum... bater em algum botão, do tipo, beleza, pode jogar na produção. Mas depois de acionado esse processo, nenhuma intervenção manual deve ser necessária. E uma outra prática da qual eu vou falar aqui, que é bastante... que já gerou bastante controvérsia, e ainda gera em alguns círculos de discussão, que é o trunk-based development. Que é fazer o... integrar o código diretamente na mainline. E aqui eu vou fazer... eu vou tomar uma liberdade de fazer um jabá, tá, gente? Eu vou falar especificamente dessa prática numa outra apresentação no Agio Brasil, no sábado, às 5 horas da tarde. Então, quem quiser participar dessa discussão e falar sobre isso com mais detalhes, mais que convidada a participar dessa conversa no sábado. Algumas questões de dev... que eu coloquei nesse pacote de dev-secops, porque elas permeiam todo esse ciclo de entrega, tá? Algumas em momentos específicos, outras de uma maneira mais abrangente. Então, por exemplo, uma que é de um ponto mais específico, que é quando o software está em produção, que é a questão de observabilidade. Que é o que é que eu preciso produzir de informação no código em produção para eu conseguir aferir a saúde dele. Então, por exemplo, hoje o meu software em produção está rodando sem grandes problemas, mas eu tenho uma projeção de aumento de demanda que, mantendo o uso como está hoje, eu posso ter um problema de não aguentar. Então, eu vou precisar de mais servidores, eu vou precisar de uma velocidade no meu algoritmo maior do que eu tenho hoje. Então, o time conseguir se antecipar um pouco a potenciais problemas também, tá? Nessa questão de observabilidade. Permiando todo o processo de desenvolvimento, questões de segurança, tá? E aí, é o que eu gosto de trazer muito, um conceito que é um pouco, de certa forma, importado de comunidades de qualidade. A gente vai ter uma apresentação sobre isso, se eu não me engano, hoje às 5 horas, que é a Tainara que vai fazer o Shift Left Security. Então, importado da qualidade, como que eu trago qualidade o mais cedo possível para o meu processo de desenvolvimento? A mesma coisa para a segurança. Como que eu trabalho no meu processo de desenvolvimento? Por exemplo, atividades de modelagem de ameaça, em que eu consigo saber desde cedo, trabalhar desde cedo potenciais problemas de segurança. E como eu falei, impermear, então eu posso colocar isso, trazer essa preocupação também quando eu monto a minha pipeline, que tipo de verificações automatizadas eu posso colocar na minha pipeline para ter mais... Desculpe o trocadilho, ter mais segurança no meu processo de desenvolvimento. Porque entender se, por exemplo, dependências que eu estou usando podem ser uma porta que eu estou deixando aberta para potenciar os ameaços. Então, são alguns dos pontos que a gente traz aqui de deve-se a copse. E, por fim, aqui nas práticas de engenharia, algumas práticas que a gente coloca como práticas de liderança técnica. Por exemplo, garantir que o processo de tomada de decisões tenha algum tipo de documentação. Documentação leve, tá, gente? Não é para ter aquele calhamaço de 587 páginas explicando tim-tim por tim-tim, até porque essa documentação ficou obsoleta muito rápido. Garantir que o time tenha espaços em que se compartilha conhecimento. Então, são algumas dessas práticas. E outra ressalva que é muito importante que eu gosto de fazer aqui, tá? Quando a gente fala que são práticas de liderança técnica, não significa que a líder técnica é responsável direta por desempenhar todas essas atividades. Mas, de alguma maneira, a líder técnica precisa garantir que elas aconteçam. Então, de alguma maneira, é como se a líder técnica tivesse no papel dela estimular o time a fazer, a desempenhar essas atividades, tá? Então, isso fecha as nossas práticas de engenharia e, com isso, a gente já caminha para algumas práticas de gestão de entrega que são muito importantes. Por quê? Basicamente, para dar visibilidade no que o time está fazendo. Então, quando a gente fala em rastreamento, por exemplo, como está a velocidade de entrega do time? Mais importante até do que a velocidade de entrega é comparar a velocidade com que o time entrega cards ou entrega histórias, enfim, com o ritmo com que novos cards são colocados em backlog. Então, dado esse ritmo, o time vai conseguir, de fato, fazer entrega na data que se espera? Então, de novo, é conseguir se antecipar a eventuais problemas, eventuais situações que exigem algum tipo de intervenção. E, como a gente falou ainda, a visibilidade, o ritmo é uma coisa. O porquê do ritmo é outro. E aí, a gente entra na gestão de rides, que são alguns itens que podem ajudar a entender um pouco esse cenário. O que são as rides? É uma sigla, com os termos em inglês, mas basicamente para riscos, premissas, questões e dependências. Então, é deixar explícitas, por exemplo, se a entrega do meu time depende de uma entrega de um outro time, isso tem que estar explícito. Se existe um risco de que a infraestrutura que foi designada possa não atender ao chegar em produção numa carga específica, eu tenho que deixar isso tão explícito quanto possível ou quanto antes para que ações para mitigar esses riscos sejam tomadas a contento. Os relatórios são uma maneira de formalizar essa comunicação. Em alguns momentos, eles são mais necessários do que em outros, mas a gente entende que, independente da necessidade, é importante a gente ter essa comunicação registrada de alguma forma. Então, aqui, outra ressalva importante, os relatórios, eles são muito mais um registro do que uma comunicação de fato, embora possam ter esse viés de comunicação também, dependendo aí da organização da cliente. Aí, é muito sensível a contexto. E, já caminhando aqui para o final de práticas de gestão de entrega, como na Potrax, a gente acredita muito no modelo colaborativo, as reuniões são uma constante. Então, a gente precisa ter uma organização para essas reuniões. Então, se eu vou fazer uma reunião, quais são as pessoas que precisam estar nessa reunião para tomar as decisões que são necessárias? Como que eu me preparo para essa reunião? Eu preciso chegar numa reunião com uma pauta, saber o que vai ser compensado na reunião e sair dessa reunião com uma ata, na qual se espera que tenha ali alguns itens de ação e, tão importante quanto os itens de ação, algumas pessoas que já vão ficar responsáveis para que esses itens tenham uma tratativa. E, por fim, gente, permeando todo o nosso processo de desenvolvimento, toda essa prática de engenharia, modo de trabalho, gestão de entrega, a cultura de feedback, que é extremamente importante para a gente. E, quando a gente fala em feedback, a gente fala principalmente duas vertentes aqui de feedback. É o feedback de reforço. Então, por exemplo, se Mari trabalha num modelo de documentação em que, ao final de cada história, o time consegue incrementar essa documentação de maneira fácil, eu vou dar um feedback para ela. Eu falo, Mari, aquele modelo de documentação que você montou está ajudando demais a gente. E, com isso, ela vai entender que esse é um comportamento que faz sentido que ela faça mais vezes. da mesma forma que vamos supor que eu me comporte de uma maneira em reunião que eu deixo pessoas desconfortáveis ao expor em suas próprias opiniões. Ou eu corto demais, ou eu desfaço do comentário da pessoa, alguma coisa assim. É o feedback de ajuste. Então, por exemplo, numa situação dessa, Mari pode falar para mim, Tiago, você está se comportando de uma maneira em reunião que as pessoas estão falando cada vez menos, porque elas estão se sentindo até, de certa maneira, intimidadas pela maneira como você fala. como a gente pode arrumar isso? Como a gente pode ajustar esse comportamento? Eu vou entender esse feedback e falar assim, putz, eu não tinha percebido isso, muito obrigado por ter me informado. E eu vou trabalhar e eu vou procurar ajuda, vou, enfim, trabalhar para ajustar o meu comportamento. Por isso, a gente fala feedback de reforço, feedback de ajuste, parte aí da nossa cultura de desenvolvimento de software. E eu volto, volto a palavra para a Mari agora, para falar das práticas de finalização de engajamento. Legal, obrigada, Tiago. Bom, pode acontecer por qualquer eventualidade que um projeto ou engajamento ele é descontinuado dentro da software. Então, a gente pode ter um time dentro da cliente que vai assumir esse produto de alguma forma e a gente precisa passar esse conhecimento para frente. Todo código que a gente faz, todo material que a gente gera é de propriedade intelectual da nossa cliente. E é preciso que a gente consiga repassar isso para ela de uma forma que ela consiga entender o que está acontecendo e consiga seguir trabalhando em cima daquele código. Então, fazer a finalização do engajamento com esse handover da informação é muito importante. E é uma forma da gente também criar uma, manter a boa relação com as nossas clientes. um outro ponto bastante importante quando a gente finaliza um trabalho é como que a gente faz o fechamento e a saída das pessoas. Então, a gente teve um grupo de pessoas que estava trabalhando em cima daquele objetivo que tinha acesso aos sistemas que podia fazer várias coisas ali e quando a gente sai é preciso que a gente corte esses acessos e a gente diga beleza, agora a Mayra e o Thiago estão saindo desse engajamento a gente precisa tirar o acesso da Mayra e do Thiago dos sistemas da nossa cliente. E é importante que a gente tenha isso muito pronto muito pronto não mas muito bem definido já em como fazer assim, ah, sai uma pessoa a gente já tira os acessos. Isso inclusive quando a gente faz offboarding de uma pessoa dentro do time ou seja, ela sai mesmo durante o nosso período de desenvolvimento e quando a gente traz uma pessoa nova aí concedendo todos os acessos. Um outro ponto super importante e que não precisa ser não precisa acontecer apenas quando a gente tem uma entrega do nosso do nosso produto para a cliente ou para uma outra consultoria mas também que é importante quando a gente resolve um problema grande e a gente quer compartilhar isso com a nossa comunidade é o e-mail de GoLive então a gente manda um e-mail para toda a empresa dizendo olha, nós estávamos trabalhando ou estamos trabalhando com o cliente XPTO nós estávamos com esse problema para resolver nós resolvemos dessa forma esse era o nosso time essa foi a nossa tech stack e foi isso que a gente realizou. Isso mostra também para outras pessoas que estão com problemas parecidos formas de como resolver e cria uma oportunidade de uma conversa como que a gente consegue compartilhar essas informações e ter esse conhecimento de uma forma mais geral dentro da nossa comunidade nessa networks global então isso acaba sendo um ponto super importante em diferentes pontos também do nosso engajamento não só no fim e um outro ponto é a retrospectiva final do engajamento então a gente chega no fim quais são as lições que a gente aprendeu o que que a gente tira de aprendizado daquilo que a gente viveu até aqui então a gente olha para trás e a gente faz esse balanço e diz assim legal a gente conseguiu aprender esses pontos aqui às vezes pode ter sido muito difícil mas olha o quanto que a gente conquistou então são momentos também bastante celebratórios tanto quando a gente manda um e-mail de GoOnLife quando a gente faz uma retrospectiva de lições aprendidas e isso acaba fazendo o fechamento dessa iniciativa ou desse engajamento ser muito mais proveitosa para todas as pessoas envolvidas então é importante que a gente consiga fazer isso bom quando a gente olha para esses padrões sensatos desde lá do início quando a gente inicia o engajamento começa a alinhar os objetivos começa a descobrir quais são as oportunidades que estão ali para a gente para a gente desenvolver a gente tem várias práticas e é importante a gente dizer que cada cliente tem um contexto diferente e que mesmo a gente sabendo da importância de cada uma dessas práticas e os resultados que elas trazem é por isso que a gente chama de padrões sensatos a gente precisa ter a sensibilidade para entender quando que a gente consegue aplicar alguma coisa dentro daquele contexto ou não então a gente precisa estar muito atenta ao contexto onde a gente está inserido qual que é o contexto que a gente quer mudar para também começar a fazer essas práticas e trazer a nossa cliente junto nessa jornada que é até um motivo né Mário pelo qual os padrões sensatos eles servem tanto para a gente tanto como um ponto de partida quando o engajamento está começando por exemplo como eles podem ser também um norte onde a gente quer chegar por exemplo o time trabalha em cadências de um mês poxa mas a gente quer um feedback mais rápido qual que é o próximo passo que a gente consegue fazer para encurtar esse feedback olha eu não consigo fazer esse feedback em uma semana mas eu consigo trazer para duas semanas por exemplo então já é um passo dentro desse contexto então é bem nesse ponto que Mário comentou que dependendo do ambiente no qual a gente vai entrar a abordagem de aplicação desses padrões sensatos vai mudar consideravelmente mas lembrando e é por isso que eu gosto de colocar aquele slide dos valores centrais porque no fim nós temos o mais importante do que as práticas em si é por que a gente faz o que a gente faz por que a gente faz do jeito que a gente faz porque a gente entende que isso maximiza a efetividade do time e eu gosto de falar em efetividade não produtividade porque produtividade é como se o nosso trabalho fosse pegar histórias que estão no backlog e colocar como pronto e não é isso que é o nosso trabalho o nosso trabalho é muito mais resolver problemas dar soluções a problemas então a gente fala em efetividade se a gente é mais efetivo a gente entrega essas soluções mais rápido e se a gente acerta as nossas apostas os caminhos que a gente coloca de primeira nossas clientes têm ganho mais rápido se por outro lado a gente não acerta muito bem eu preciso fazer algum ajuste a gente descobre o quanto antes e consegue ajustar o rumo tão cedo quanto possível então por isso que a gente traz essa importância de trabalhar com esses valores de feedback rápido de simplicidade que nos levam às práticas dos padrões sensatos exatamente bom pessoal muito obrigada pela presença de todo mundo agora a gente abre para perguntas sim vamos vamos às perguntas a gente já tem uma aqui primeiro antes uma pergunta tem um comentário da Viviane que diz que está amando a linguagem neutra colocada em todo como pessoa que dá uma satisfação a gente tem uma pergunta do Otávio 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 Amaral vocês em alguma prática vocês vocês em alguma prática para acompanhamento do produto em produção por exemplo trabalho durante três meses em um produto colocamos ele na rua e o que deve considerar ou se atentar eu acho que vocês têm alguma prática com isso olha Otávio uma específica eu diria que não mas a gente trabalha muito naquele modelo do DevOps até com aquele DevSecOps mas eu gosto muito daquele mote do DevOps o Build to Run quer dizer você faz você mantém então por exemplo quando eu falei do aspecto de observabilidade então assim o time vai trabalhar logs métricas alertas então o time que está trabalhando no desenvolvimento é o time que vai manter esse software então é frequente que nossos times tenham pessoas que eventualmente fiquem em sobreaviso por exemplo aí de novo é muito sensível ao contexto vai depender da criticidade do sistema se é um sistema que não pode sair do ar por qualquer motivo que seja vai ter pessoas em sobreaviso para esse produto é um sistema que eventualmente tem uma margem de manobra um pouco maior aí já dá para pensar em alternativas mas a maneira como a gente trabalha não é como se a gente colocasse um software em produção agora passa para um time de suporte não o time a responsabilidade do time não se encerra no momento que o software vai para a produção aliás pelo contrário via de regra a responsabilidade do time começa na hora que o software vai para a produção porque é justamente isso como que eu vou colocar métricas traces para identificar o que eu posso melhorar nesse software a gente trabalha muito na mentalidade de produto na mentalidade de produto quando a gente entrega o software que a gente começa a aprender mais de como ele é usado então não é uma prática específica mas é trabalhar muito mais a questão de como a gente encara o desenvolvimento de software respondi tua pergunta vamos ver se o Otávio nos dá um feedback ali uma outra pergunta é referente a essa questão de tempo de software em produção eu vi que ali teve um comentário durante a apresentação que é definir um tempo para o primeiro comit ou se tu vai usar um comit direto na trunk isso é um padrão que muda bastante de cliente para cliente ou com padrões sensatos tenta criar algo mais comum assim tipo mais mais norteado ou não não sei se tem essa noção eu diria que não muito porque de novo é extremamente sensível a contexto então por exemplo sobre a prática de colocar de fazer o comit diretamente na mainline não são todos os times aliás eu diria para você que nem a maioria dos times que trabalha nesse modelo então isso é um problema não, não é aliás vou até aproveitar a oportunidade para fazer uma parte seria extremamente presunçoso da nossa parte chegar numa cliente e falar assim não agora vamos mudar totalmente a estratégia de desenvolvimento porque a gente tem o jeito correto de fazer software sabe então não é bem por aí que a gente vai por que a gente gosta desse modelo do trunk-based development para ser bastante sucinto porque de novo tem material para uma apresentação inteira mas é basicamente porque ele otimiza o desenvolvimento para um ambiente de coletivo e não para um cenário individual tá então isso falando aí especificamente do trunk-based development a questão de ter uma métrica de tempo para o primeiro comit alguma coisa assim alguns times usam e aí eu gosto de pensar muito mais como um processo de evolução do que propriamente um número mágico sabe então vamos dizer que na hora que o time foi montado o tempo para a pessoa colocar o primeiro comit dela seja de um mês tá para pensar num cenário aqui aí o time vai trabalhando o seu processo de onboarding de forma que na hora que a terceira pessoa que entra no time consegue fazer esse primeiro comit em uma semana poxa o time teve uma baita evolução então isso significa que o processo de onboarding ficou muito mais maduro sabe então é muito mais como tentar perceber a evolução do que ter um número mágico uma métrica atrás da qual o time precise correr para chegar aí como se fosse um atestado de maturidade de onboarding tá entendido o Otávio respondeu que foi sucesso a tua resposta também então agora agradecer a apresentação de vocês foi muito boa gostei demais muito sentido obrigado pelo tempo e pela apresentação e por todo esse conteúdo maravilhoso bom dia gente muito obrigado muito obrigado muito obrigado pessoal e boa tarde para todo mundo tchau 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 tchau